Só por um caminho onde tudo rolou Sigo tão sozinho apesar de onde estou Sombras do passado lá no fundo a me descer Se eu não ver o mundo, o que nunca vai me ver Sabia que era grande este céu Mas eu não conhecia este azul E eu me pergunto, carregando pra quê Se eu não vou amar, sem rumo, sem sal Sem saber por quê Achando que tudo era pedra O que ele quer, o que quer, o que nada mais te enver Por essa diferença de preço Não digo a sapata da vida que promete a você Só por um caminho onde tudo rolou Sigo tão sozinho apesar de onde estou Sombras do passado lá no fundo a me descer Se eu não ver o mundo, ele nunca vai me ver Sabia que era grande este céu Mas eu não conhecia este azul E eu me perguntava, grande pra quê Se eu não vou amar, sem rumo, sem sal Sem saber por quê Achando que tudo era só pedra Naquele quebra que quebra Nada mais te enver Pois essa diferença de preço Bandido na sapata da vida que promete a você E aí E aí E aí E aí Música Música